Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal aí Mais um vídeo aí Se iniciando hoje com esse Bobzinho 24x80 Pense na figura do menino Cê tá doido Vamos botar uma pressãozinha ali Até Jacupiranga, se eu não me engano Deixa eu olhar aqui no mapa Positivo, Jacupiranga Vamos botar uma pressãozinha Naquele Aquele Bodevita Cê tá doido Que estalha aí Tá rivalificado A estralada do bicho Ah, se credo Cargueira é qualificada Cê tá doido A qualquer outra coisa Cê tá doido tentador viu o cargueiro é qualificado vamos botar pressão aqui já que vira que é logo ali tentador no e e e e e e e Vamos lá. Olha o naipe no carrão. Olha o naipe. Tá doido. Ei! Quase. Essa foi por pouco. Cê tá doido. Essa quase dá errada. Seu bote se bater de frio de confezer na hora. Tchau. 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 vai parar ai ué doido os pés de breca é foda cê tá doido pés de bala do bicho descarregado cê tá doido a galera lembrando que a gente ta aqui no mapa rbr mapa rbr qualificado oh meu deus e botar umas cobi umas outra vez que viagem bora come oxê você não bota aqui bora ta aqui ó ta na marcha de fazer de fundo senão vai tombar se ele foi eu também vou ai ó federal cê tá doido o 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